A festa do torcedor corintiano estava bonita, linda, linda, um show de luzes antes da bola rolar na Arena Corinthians. E quem estava aceso era Pedrinho. Pegou a referência? Luzes, aceso, muito inteligente. Bom, praticamente na primeira pedrada, ou melhor, chance, a bola foi parar no fundo do gol. Isso porque Pedrinho contou com a sorte, sempre costumeira a favor do Corinthians contra o São Paulo na Arena Corinthians. Chute do garoto que desviou em Arboleda e matou o goleirão Thiago Volpe, 1x0 Timão. Até que tentou aprontar contra o ex-fino, mas, mais uma vez, não era dia do São Paulo na Arena. Arboleda chegou a marcar, mas estava impedido. Já no fim da partida, Hernanes tomou o vermelho, mas não foi expulso. O árbitro revisou o lance e resolveu ficar só no amarelo mesmo. A chance mais perigosa do tricolor veio do garoto Elinho, neste chute que passou raspando a trave. Corinthians, 1, São Paulo, 0. Nesses últimos dois jogos já estou vendo as triangulações começando a sair dos lados, aproximação, jogadores olhando, fazendo as jogadas sem olhar, sem pensar. Um já está conhecendo o outro melhor. Então, tudo isso ainda coloco na base do tempo e a gente está crescendo. Está crescendo na ideia, naquilo que é o DNA do Corinthians, repetindo do começo do ano até agora 25 jogadores novos, com a chegada agora do Everaldo, trabalhando pela primeira vez com essa comissão. Mas a gente é muito forte, cara, e está nesse processo ainda, jogadores entendendo que é Corinthians. E cresce, tem personalidade nesses momentos, mesmo não falando de hoje, que hoje fez um bom jogo, um jogo consistente, mas mesmo quando não jogou bem, a concentração sempre é muito alta.